Hello, tá me assistindo aí? Tá assistindo legal? Tá assim... Ai, ai, desculpa, te feri, te feri. Escuta, Marrogani, aqui você tem moda masculina, que todo mundo conhece, e moda feminina. O que é melhor? Tudo direto da fábrica. O que é melhor? Preço muito bom, difícil de encontrar por aí. O que é melhor? Com muita qualidade. O que é melhor? Facilitado. Legal. Vou te mostrar, vou começar pela Marrogani, na parte masculina, tá? Olha, terno em puro linho Brás Pérola. Sabe quanto você paga? Duas de 18.620. Duas de 18.620. Olha o que tem de opção de cor, certo? Você chega e escolhe. Duas de 18.620 cruzeiros. Em Gato Marré, vamos mostrar calça aqui, olha. Calça em puro linho Brás Pérola, tá? Você compra avulso também, é claro, né? Eu vou abrir uma calça pra você ver. Um corte super legal. Tudo, tudo em puro linho Brás Pérola. Dois pagamentos de 6.300. Duas de 6.300. Variedade. Ela é difícil encontrar variedade maior aqui em São Paulo do que na Marrogani, porque eles são fabricantes, tá? Aqui, ó. Gravatas. Gravatas em seda pura italiana da gravataria canasta. Tá vendo aqui? Uma mais bonita que a outra. Com certeza você vai gostar. Duas de 4.500. Tem pra todo mundo, tá? Aqui você é mais sóbrio? Tem. Você é mais, assim como direi, sacudido? Tem também. Duas de 4.500. Aqui, ó. Camisas em puro linho Brás Pérola. Tá vendo a variedade? Manga curta, tá? Dois pagamentos de 5.880. Duas de 5.880. E tem muita variedade. Se você quiser, manga longa tem também, certo? Então isso é só uma parte. Você encontra na Marrogani roupas masculinas. A Marrogani fica na Avenida Juriti 638. Agora, um pouquinho mais atrás, ali, número 698, você encontra a Misma Rogani. E a Misma Rogani vai fazer uma promoção que você não vai acreditar. São mulheres e homens que querem dar um presente de bom gosto pras mulheres amadas. Sabe o que eles vão fazer na Misma Rogani? Não. Tenta de novo, vai. Não, também não. Eles vão pegar a tabela de novembro e não vão virar. Portanto, mês de dezembro com o preço de novembro. Né? Isso é legal, né? Quer ver, ó? Só pra começar, esse vestido que cai muito bem em puro linho Brás Pérola sai por dois de 6.500. Dois pagamentos de 6.500. Tem outras cores, tá? Misma Rogani. Vem aqui agora, olha. Mostra essa blusa ou esta camisa, manga curta, também, ó. Tá? Puro linho Brás Pérola. Dois pagamentos de 4.200. Dois de 4.200. Essa calça que eu achei lindona, ó. Pantalona. Bonita, né? Ó, padrão legal. Bonitona. Dois pagamentos de 5.000. Em puro linho Brás Pérola. Dois pagamentos de 5.000. Agora, olha aqui, atenção. Fiquei bonitinho? Fiquei? Então, vai ficar legal em você. Aqui, mostra primeiro. Essa camisa aqui, ó. Em linho misto. Detalhe aqui no decote, bonitinha. Dois pagamentos de 1.750. Tá errado esse preço, é isso mesmo? É? Dois pagamentos de 1.750. Até olhei aqui e pensei que tivesse errado. Aqui embaixo, olha. Mostra essa saia aqui, ó. Em linho puro. Em puro linho Brás Pérola. Dois pagamentos de 4.250. Bom, né? Calça. Essa calça aqui, ó. Em puro linho Brás Pérola. Dois pagamentos de 4.500. Tá bom? Pois vai melhorar ainda. Você tem que dar presente. Tem amigo secreto. Caiu com uma garota especial. Aqui, ó. Qualquer uma... Essa blusinha aqui. Mostra aqui, ó. Qualquer blusinha em meia malha. Dois pagamentos de 1.250. Só não está dado porque não é dado. Porque aqui ninguém é Papai Noel. Mas o preço é bom. Venha correndo. Marrogani, Avenida Juriti 638, Miss Marrogani, Juriti 698, foneu 573-5233, domingo das 9 até as 6. Se eu fosse você, eu não perderia. E aí, ó. E aí, ó.